Bora e CDs, o cara das bandas Na velada, enquanto eu carburo um escanto Ela me pede de amor, não vai achar que eu comprei a panora Porque essa é uma esmada, ela que cai e rebola Feja a coragem e bora, só eu te paço, cara Bala no golpe da gata pra ficar maluca, louca Aí já para de gente, chupa velado da lancha Ela parte da nota e sai de lá pra sentar pra mim Fica ligado, maloca, chamou a atenção daquela tua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsável, fica de calda na mal picadeira Ela vem com papo furado, se aproximando, pistando, guardando, wi-fi E vira na mão, ladainha, pousada na minha pra ganhar meu telefone Cuida do nosso poder, essa filha assustada pra vai maluca Se ela fica sabendo, você tá fodida, que a nega é pro fã Suamusica.com Obrigado, time, vamos que vamos! Ela me ama pra comaldade, isso aqui sou, mas dou massagem Me desculpa a fortidade, eu te provoco o dedo Ela dá bem, ama bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da roda, quer fazer chuveiro Ela dá essa velada, enquanto eu garboro um escanto Ela me pede dia, não vai achar que eu compro em amodoro Não quero saber de nada, ela que cai rebola Perde a hora de ir embora, só que pra subirá Rebola no copo da gata, pra ver que é maluco O caixa para onde sim, chama velado da leste Ela parte da nota e sai de lá pra sentar pra mim Fica ligado, maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsável, fica de calda na mal picadeira Ela veio com o papo forado, se aproximando, brisou o cordão vai fora Veio na bola da linha, com o saldo da minha pra ganhar o meu telefone Cuidado, nossa padre, essa filha é assustada, braba e maluca Se ela fica sabendo, você tá fudendo, já tudo que é frutada MJ no beat Paredão de tsunami Para o paredão das primas Vítico Pósito É o N.M. diferente Diferente de tudo que você já viu É o Núcio, bebê Mas ela gosta do vaqueiro, tá pegada diferente Eu vou te pegar de jeito pra ficar na tua mente Ela gosta do vaqueiro, tá pegada diferente Vou roubar teu coração Se não for dor Baby, se que meu coro não tô roubando A nossa, minha, nossa, tem quebrar dor Mas isso, eu sei do que eu quero Juro, filho, eu sei do que eu quero Baby, se que meu coro não tô roubando A nossa, minha, nossa, minha, nossa, me entreguei pra tu Mas isso, eu sei do que eu quero Juro, filho, eu sei do que eu quero Vai! Na bola lançada, no pau vazinho, gostosinha, agarradinho No anjo, na voz Vai! Bola, tutu, cedês, louro e cedês Balança, filho Mas ela gosta do vaqueiro, tá pegada diferente Vou te pegar de jeito pra ficar na tua mente Ela gosta do vaqueiro, tá pegada diferente Vou roubar teu coração Calma, né? Eu vou roubar teu coração Balança! A nossa, minha, nossa, minha, nossa, me entreguei pra tu Mas isso, eu sei do que eu quero Juro, filho, filho, eu sei do que eu quero Vai, 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 vai Baby, que meu coração tô roubando A nossa, minha, nossa, me entreguei pra tu Mas isso, eu sei do que eu quero Juro, filho, eu sei do que eu quero Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra ousar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra ousar Olha aqui que eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Essa daqui tem história, viu? Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí É formosa Eu saio de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gosta azar De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão E me morou com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não E me morou com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo E vai mostrar bem que pra mim Sempre nesse rabetão Ela já tá louca Opa, você quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa E vai mostrar bem que pra mim Sempre nesse rabetão Ela já tá louca Opa, você quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Bola, você desce Aí, meu filho Que pressão, meu filho É uma noite, eu ouço É formosa Eu saí de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão E gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão E me morou com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela tem Vem, vem, vem É de moro com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela Quer saber se o papai tem ou mais sede Vê se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem ou mais sede Vê se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me... Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Eu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa E quer saber se o papai tem ou mais sede Vê se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem ou mais sede Vê se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende, viu novinha? Calança, vai! Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando NG Que chorinho descarado, filho Olha essa Camarote show, joia pra safadão, vida boa E ele, safadão, a nome dele Que burra O judeu é teu E tu sabe que quando te pego O erro é certo, o prazer é fatal Na cama não tem mistério, nossa intimidade é amor surreal Não rola com esse privé, tudo lá tá certo e não te satisfaz Olha e tentando achar um beijinho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar Se ele não vai encontrar nenhum outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou falar até baixo Troca de baixo, troca de baixo Troca de baixo Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou falar baixinho Troca de baixo, troca de baixo Troca de baixo Se não achar pode ligar, resolva fácil Troca de baixo, troca de baixo Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Troca de baixo, troca de baixo Troca de baixo, troca de baixo Se não achar pode ligar, resolva fácil É o N.M. novamente, diferente pra entrar na sua mente Quando eu vim a banda dela, passou dando a minha frente, eu me agindo o movimento Na hora minha mente passa porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve se apurar pro meu velho sofrimento Tu nem dê frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Quem conhece é de avião, morra princesa, morra pressão Papo rápido, malvadão Ela joga mesmo, vai ficar não, te clapo, te clapo, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta, usa do calçadão Aí todo mundo comenta, o tempero dela tem pimenta Quando eu vim a banda dela, passou dando a minha frente, eu viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, leve-se a cura pro meu velho sofrimento Tu nem dê frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, morra princesa, morra pressão Papo rápido, malvadão Ela joga mesmo, mas carão, te clapo, te clapo, que tesão Vai com calma meu coração Eu deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta, usa do calçadão Aí todo mundo comenta, o tempero dela tem pimenta Black Cereza, bugindo o cavaco Para Louty Louty Cereza Vocês estão prontas, crianças? Swing do Caim, baracá do Marquinhos, Felipe Alorim Vai! Vai! Não tem pronto o rabato, o calvinha fica a vontade Vejam tanto a novidade, que hoje tem na sacanagem É de de maracujá, com o jeito pra relaxar Vem que a brincha na sentada, com a brincha na rebolada Vai! Postabilidade que essa raba tem Eu mostro teu talento, porque é bolha, neném Postabilidade que essa raba tem Remaxe os teus talentos, rebola de mim Ela vem de quatro, de quatro, rebola nesse rapo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho De quatro, de quatro, rebola nesse rapo Ela vem de quatro, de quatro Vai! É branco de seu coração, é o músio Bolaça, vem! Ela vem de quatro, abata, alvinha, fica a vontade Vem sentada na matada, que eu já quero sacar nada De rádio de maracujão, não chico lá, relaxa Vem te abrindo, acertada, que a brichada é bolada, vai Mostra a habilidade que essa acaba tem Remaxe o seu talento, rebola, neném É mais da habilidade que essa cama tem É mais do que é talento que é balanelê Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela vem de quatro, de quatro Aí, aí, cai Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela vem de quatro, de quatro Vai, vai, vai Atualizou, pela CEDES Pra que CEDES Eita, pressão diferente Isso é o Núcio na voz Anota M1-C-I-O Núcio Balança Pra tocar o paredão Núcio na pressão, vi Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Deu voltou no fogo e eu putei Putendo, putendo, putendo E eu putendo, putendo, putendo Eu saí pra uma balada Só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando Peste numa barra boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Bebendo a fruta Doça pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo muito doido Onde é que eu sou tão, minha filha? Deu meia-noite e eu sumi Vai O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão tendo fogo e eu putendo Putendo, putendo, putendo E eu putendo, putendo, putendo Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo E pra baixo, e pra cima, vem Olha, fudendo, cai Fugiu o cavalo Essa batia vai tocar naquele jeito No paredão da uva Eu saí pra uma balada Só pra curtir de boa Minha mulher sobrada Peste numa barra boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Levei ela pro campo Só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo muito doido Onde é que o Núcio tá? Tava muito doido Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão tendo fogo e eu putendo Putendo, putendo Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo Vem, eu vou mostrar o seu paleto Fugendo, fugendo Pode ir do paredão Pra cima, bebê Camarão dos shows Camarão dos shows Vieira do safadão Adela safadão Se não quer chique, é só não namorar Só parei de trair Só parei de trair Depois de terminar De me relacionar Isso não vai prestar Isso não vai prestar Namorar não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Chipe é de trair Não dá, não dá uma Se não quer se pensar, não dá, não dá, não dá Olha só para ele sair, depois que tem a mirar É que relacionar, isso não vai prestar Namorar não dá, não dá, não dá Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Estão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Bora viver no CD, meu patrão O salinho para entrar na sua mente Olha menina debochada, reponta pro pão, bate Menina debochada, reponta pro pão, esse seu cabelo não bate pra bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, rebate, rebate, rebate Não roda, agora, rebate, bate, bate, bate Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisa da Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito, joga a bunda Black City É o Lúcio pra entrar na sua mente daquele jeito Olha menina debochada, reponta pro pão, bate, pinta debochada Tá provado, bate, seu cabelo não bate com a bunda Minha mão bate, 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 bate Bate, 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 bate Com a bunda, rebate, rebate, bate com a bunda Pra ser cobiçada, ela faz coisa da Abizu, pra ser cobiçada, ela faz coisa da Balança o peito, joga a bunda, balança o peito, joga Balança o peito, a bunda, o peito Balança o peito, joga a bunda, balança o peito, joga a bunda Vai, balança, vem É o Lúcio na pressão Balança! Cadê as meninas debochadas do Brasil? Louro de silêncio Especialmente, pra todas elas fiz este kit Só pra ver ela descendo 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 No chão novinha No chão novinha No chão novinha No chão novinha Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga, joga a bunda pra trás Balança E joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Essa daqui é pra estrondar o paredão do baracujá Paredão do Hulk Tota o M&M na pressão No chão Especialmente, pra todas elas fiz este kit Tota o M&M na pressão Ela descendo 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 No chão novinha No chão novinha No chão novinha Vem No chão novinha 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 Joga e joga, vem Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Para todo o pisonado em que é prazo Não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de natal Agora é sarrar, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarrar, sarrar, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode MJ é o nome da fera, filho Jolinho Olha que não, quero mais namorar E tá chegando o carnaval, rau, rau, rau E graficha minha ex Eu vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como um prazer de dia Eu adoro essa raça radinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é daquele jeito, sem sentimento KN Produções Sucesso dos melhores Felipe Amorim, KDJ, Karev e Capitão Sacudiu, balançou, grava estandor As bebês chamarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade, joga pacotão Sacudiu, balançou, grava estandor As bebês chamarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade, joga pacotão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai quebola com a rama, sequência de macetada Vai ser soca, toca, rama Hoje tu vai sentar com a rama, tu vai quebola com a rama sequência de macetada Vai ser sopa, pa, pa, pa Paredão demolido, balança Sacudiu, balançou, gravixonou As beb Fashion raiou paridão Aumenta essa porra, coloca no talon Deixa elaپontade, jogar pacotão Sacudiu, balançou, gravixonou As beb Fashion raiou paridão Aumenta essa porra, coloca no talon Deixa ela vontade de jogar pacotão Hoje tu vai sentar com a rama, tu vai quebola com a rama sequência de macetada Vai ser sopa, pa, pa, pa Hoje tu vai sentar com a rama, tu vai quebola com a rama sequência de macetada Vai ser sopa, pa, 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 pa Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar Se aquecer de macetada vai ser só papapapa Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar Se aquecer de macetada vai ser só papapapa Arrubiado! Vai lançar tudo, filho! Vai estrondar, vai estrondar! Sucesso, Jorge Henrique Rodrigo, pra falar de amor, vem! Ou chama ela pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Ou chama ela pra tomar hoje na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje E bebe umas comigo E saiba aqui de ontem E você me engana pra baixo do meu amigo Eu vou falar doido Vai lá em casa hoje E bebe umas comigo E saiba aqui de ontem E você me engana pra baixo do meu amigo Eu vou falar doido O que me pede sem roupa Eu faço rindo É um luxo Pra tocar seu coração Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando E vai lá em casa hoje E bebe umas comigo Saudade de ontem E você me engana pra baixo do meu amigo E vai lá em casa hoje E bebe umas comigo Saudade de ontem E você me engana pra baixo do meu amigo E você me engana pra baixo do meu amigo E vai lá em casa hoje E bebe umas comigo Saudade de ontem E você me engana pra baixo do meu amigo Eu vou falar doido O que me pede sem roupa Eu faço rindo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.